A confiança da indústria sobe, a confiança do consumidor sobe, dos serviços e do comércio. Então, nós temos todos os setores da economia com a confiança em alta, depois de atingir um vale, um ponto mínimo, que foi ao redor da maioria deles em abril. Existiu um índice, que é o caso da indústria, que o ponto mínimo foi um pouco antes, mas entre fevereiro e abril foi o ponto mínimo da confiança dos agentes econômicos da população na economia brasileira, porque temos aqui o índice do consumidor, que atingiu o vale em azul claro, atingiu o vale em abril e hoje está num ritmo crescente, cresceu até julho e já temos indicações de crescimento também em agosto.